Agora eu queria demonstrar na prática quanto açúcar tem nas coisas que a gente come, baseado até ali. Eu vou fazer a demonstração aqui e você vai me corrigindo e você pode ir dissertando, tudo bem? Tá bom. Vamos começar aqui um saquinho de suco em pó, que a emissora mandou cobrir a marca, mas ninguém sabe o que é, porque... Então, dentro desse saquinho, você vai me corrigindo aí que você está especiando. Deixa eu ver aqui, tem uma lupa? Tá, tem 30 gramas. 30 gramas, que é o equivalente a isso aqui. A lupa fica com o Roger quando ele quer mijar, então é isso aqui. Não só com o Roger. Dentro do saquinho de suco em pó, tem isso aqui de suco em pó, isso é de suco em pó. E de açúcar, isso aqui, que é quase mais da metade, não é isso? Muito mais, é quase a mesma coisa. É quase a mesma coisa, olha aqui. Ou seja, o suco em pó é quase puro açúcar, tá bom? Aqui está o suco em pó, vamos para uma outra demonstração. Aqui é organizado. Refrigerante, que eu cobri a marca, uma lata vermelha, eu duvido. Ah, meu Deus do céu. Porque a gente é inteligente aqui, eu duvido que alguém... Bom, é uma lata vermelha de refrigerante, tem que cobrir, então, né? Tem 37 gramas. 37 gramas, que é equivalente a isso aqui. Nossa! Quando você bebe um refrigerante, você está bebendo isso aqui de açúcar. Agora, um néctar de fruta, que eu não faço ideia qual seja, porque cobriram a marca. Quando você bebe isso, você está bebendo isso aqui. Agora, um pacote de bolacha, tá? Um pacote de bolacha, que não fica em pé quando você precisa, equivale a um pacote de bolacha. Qualquer pessoa come um desse aqui fácil, não é? Menos um mingau que come cinco. Um pacote de bolacha, equivale a... Tcharam! Oito! Nossa! Não é isso? É. Mais isso aqui de óleo? É. E isso aqui de açúcar. É, 30 gramas de gordura e 50 gramas de açúcares. Quando você come um pacote desse, você está comendo... Uau! Ah, viu, Mari? Tudo isso aqui! Olha que bonito que você está comendo aqui. Quer um pouquinho, gente? Quem quer um biscoitinho aí? Bom! Mas esse aqui vocês querem, né? Aqui para vocês, tá? E agora tem a batata também, não é isso? Ah, eu vou acompanhar. É um pacote de batata azul, não faço ideia. É isso aqui de óleo que você consome. Nossa! Muito! É muito. Dá para fazer muito macarrão com esse óleo. Dá para fazer arroz, feijão, batata... E o rio Miguel está pensando... Não, para mim dá para dar um gole assim. Eu estou feliz da vida!